A CIDADE NO BRASIL Você consulta um médico, você toma um comprimido Eu não faço nada disso Você nunca fez terapia? Não, eu tento sair da depressão por mim mesmo Eu acho que todos nós somos sozinhos As pessoas mais bem acompanhadas são sozinhas Solidão é uma condição da vida Nós todos somos sozinhos dentro da nossa pele, da nossa cabeça Quando o adolescente descobre a solidão Ele se sente o mais infeliz dos seres humanos Depois que a pessoa tem uma certa idade Eu acho ridículo as pessoas que chegam pra mim e se queixam Eu sou sozinho Todos nós somos sozinhos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto